Atenção, porque tem operação acontecendo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. O que está acontecendo, Silvana? A Draco está fazendo uma operação para prender policiais militares e policiais penais. Mas por que, Silvana? Adivinha? Envolvimento com a milícia. Vamos lá. Lívia Torres está acompanhando tudo ao vivo e tem mais informações. Bom dia. Oi, Fachel. Oi, Silvana. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Até o momento, quatro pessoas já foram presas nessa operação da Draco, que começou bem cedo. Policiais saíram aqui da cidade da polícia antes mesmo das seis horas da manhã. Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão e onze de busca e apreensão. Um desses mandados de busca e apreensão está acontecendo na casa de uma delegada. Entre esses alvos, esses dez mandados de prisão, estão agentes do Estado. São três policiais militares e seis agentes penitenciários. E uma outra pessoa que teria envolvimento com a milícia, que de acordo com as investigações, essa pessoa não está mais viva. Essa é uma operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, para desarticular uma quadrilha que beneficia milicianos que atuam na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. De acordo com essas investigações, essa quadrilha tinha contato direto com lideranças do grupo de ECO, o Elton da Silva Braga, que foi morto numa operação da Polícia Civil em junho do ano passado. Quem assumiu essa milícia do ECO é o irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele é quem comanda a milícia atualmente na região da Zona Oeste. Como eu disse, dentre esses 11 mandados de busca e apreensão, está havendo um mandado na casa de uma delegada que participaria desse esquema mandado, portanto, de busca e apreensão. Essa investigação começou no ano passado, a partir da apreensão de um celular na casa de Francisco Anderson da Silva Costa, o Garça, que era um dos principais homens da confiança de ECO. Na época, o Garça conseguiu escapar dessa operação, mas ele deixou para trás o aparelho celular dele diante dos dados que estavam nesse telefone celular. A polícia levantou informações que possibilitaram essa operação de hoje. Portanto, como eu disse, são 10 mandados de prisão até o momento. Agora, às 7 horas e 6 minutos, já há 4 pessoas presas. Esses agentes deixaram aqui a cidade da polícia antes mesmo das 6 da manhã. Praticamente todos os alvos aí, agentes públicos, agentes do Estado. Silvano e Fachel, a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lívia. Você viu, Silvano? Ficou o celular para trás e o investigador, opa, porque o investigador sabe lá, abre, não importa se está com senha, não está, tem lá como acessar. Aí, Silvano, aí o celular deu o serviço, Silvano, está tudo ali. Fachel, o celular está tudo ali. Está tudo ali. Não passa nada. Quando pega o celular, roda, rápido. Roda. Estamos de volta às 7 horas e 35 minutos. Vamos até às 8 e meia da manhã. A Polícia Civil e o Ministério Público estão nas ruas com uma operação, cumprindo nove mandados de prisão contra PMs e policiais penais. E são acusados de envolvimento com a milícia, Silvano. Fachel, você vai lá, vai à lista, uma delegada da Polícia Civil, também é alvo de um mandado de busca e apreensão. Lívia Torres tem os detalhes. Oi, Silvano, oi, Fachel, bom dia mais uma vez. Essa delegada da Polícia Civil, que foi alvo de busca e apreensão, ela é casada com um agente penitenciário, um policial penal, que é alvo dessa operação de mandado de prisão. É o André Guedes Benício Batalha. A gente tem agora a lista dessas pessoas, basicamente agentes do Estado, desses 10 mandados de prisão dessa operação de hoje. Uma operação tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público aqui do Rio. Olha, um desses alvos é o tenente Matheus Henrique Dias de França. O outro é o sargento Leonardo Corrêa de Oliveira. Também o policial militar Pedro Augusto Nunes Barbosa. E os agentes penitenciários Edson da Silva Souza, Alcimar Badaró Jacques. Na casa desse agente penitenciário, Alcimar, foram encontrados revólveres, dinheiro em espécie, muitas armas, uniformes e também facões. Além de Carlos Eduardo Feitosa de Souza, o André Guedes Benício Batalha, que é casado com essa delegada da Polícia Civil, e o Wesley José dos Santos. Até o momento, seis pessoas foram presas. Portanto, dos dez mandados de prisão, seis foram cumpridos. Um desses mandados de prisão, que não é agente do Estado, é o Luiz Bastos de Oliveira Júnior. Seria o nome dele Pequê Dezinho ou Garça. Ele estaria morto e teria sido morto a mando de Wellington da Silva Braga, o Eco, que comandava a milícia na Zona Oeste aqui da cidade e foi morto em junho do ano passado pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, esses agentes do Estado fazem parte de uma quadrilha que beneficia milicianos que atuam principalmente na região da Zona Oeste. Essa região que hoje é comandada e era comandada pelo Eco e hoje é comandada pelo Zinho, Luiz Antônio da Silva Braga, que é o irmão do Eco. Essa operação começou, essa investigação toda começou a partir de um telefone celular. Esse telefone celular foi deixado por Francisco Anderson da Silva Costa. Ele conseguiu fugir à época, mas o aparelho de celular dele ficou no local. A polícia conseguiu então entrar nesse aparelho de celular e perceber que havia movimentação. E também que policiais militares, tenentes, sargentos, um capitão e agentes penitenciários conversavam ali, trocavam informações para beneficiar, portanto, essa quadrilha, beneficiar milicianos. Policiais nas ruas saíram aqui da cidade da polícia antes das seis horas da manhã. A gente percebe às vezes movimentações, né, de que eles estariam retornando, mas até o momento a gente já sabe que seis pessoas estão presas. A qualquer momento, Silvano e Faixão, a gente pode voltar com novas informações. Oito horas e vinte e três minutos. Vamos falar com a Lívia, Silvano? Vamos atualizar aquela operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra policiais militares e policiais penais acusados de envolvimento com milícia, né? É isso mesmo, Faixão e Silvana. Bom dia mais uma vez. Olha, os presos já chegaram aqui à cidade da polícia. A gente lembra que essa operação começou bem cedo. Os agentes saíram aqui da cidade da polícia antes mesmo das seis horas da manhã. E agora há pouco, eles chegaram aqui de volta já com esses presos. Até o momento, seis pessoas foram presas e trazidas aqui para a sede da Draco. Ao todo, a polícia quer cumprir dez mandados de prisão nessa operação. Então, cumpriram seis mandados, já foram cumpridos. E onze mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos. A gente lembra que um desses mandados de busca e apreensão está acontecendo na casa de uma delegada da polícia civil. Ela é casada com um dos alvos dessa operação, que é um agente penitenciário, é o André Guedes Benício Batalha. A gente recebeu uma informação de que a senha dessa delegada foi usada para acessar dados de uma placa a mando de um miliciano. A polícia ainda não sabe se foi ela mesma quem usou a senha dela para fazer esse acesso, ou se alguma outra pessoa usou a senha dessa delegada para conseguir informações aí a mando de um miliciano. Isso tudo vai ser investigado. Policiais estão fazendo aí buscas na casa dessa delegada, que ainda não teve a identidade revelada. Na casa do agente penitenciário Alcimar Badaró Jacques, foram apreendidas munições, dinheiro, cordões de ouro e armas. Mas esse agente penitenciário é alvo dessa operação, é alvo de prisão. E na casa do capitão Pedro Augusto Nunes Barbosa, foram apreendidos cinco mil reais em espécie, além de iPad, armas e também de um laptop. Nós sabemos que um outro alvo desse mandado de prisão de hoje, o Wesley José dos Santos, que é agente penitenciário, ele foi preso em Bangu, na Zona Oeste, foi preso em casa e já foi trazido para cá. O que a gente reparou é que todas essas pessoas que vieram para cá, os presos, chegaram com um casaco no rosto, todo mundo encoberto, não querendo mostrar esse rosto. Eles entraram aqui e permanecem lá na sede da Draco. Essa é uma operação, como a gente já disse, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado a Draco, em parceria também com o Ministério Público para desarticular uma quadrilha que tenha ajudado, beneficiado milicianos que atuam na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, a maior milícia que atua em todo o Rio de Janeiro. Essa milícia era comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO. O ECO foi morto no ano passado, em junho, depois de uma operação da Polícia Civil. E quem assumiu o lugar do ECO foi o irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Essa operação começou por causa de uma investigação no ano passado, a partir da apreensão de um celular na casa de Francisco Anderson da Silva Costa, o Garça, que era um dos principais homens de confiança do ECO. A polícia acredita que, apesar de esse corpo não ter aparecido, esse miliciano, o Garça, ele foi morto pelo ECO. Nessa época da operação, esse miliciano conseguiu fugir, mas o celular dele ficou e a polícia conseguiu, portanto, ter acesso a esses dados. Seis presos ao todo, esse é o balanço da operação, que ainda continua. A faixa, Silvana, devolvo para vocês, pedindo desculpas pela minha voz, que está um pouco comprometida, já ficou boa, já ficou ruim, mas é essa friagem aí do Rio de Janeiro. Volto com vocês. Mas a informação foi passada de maneira perfeita, muito obrigado. Obrigada, Lívia. Lívia, numa investigação da polícia fundamental, Silvana, porque um dos maiores problemas que o Rio enfrenta hoje são essas relações perigosas entre alguns agentes que acabam indo para o lado do crime para trocar figurinhas e até se associar às milícias. Então está aí um belo trabalho da polícia. 8 horas e 26 minutos. 8 horas e 27 minutos.